Bruno Galhaço chama Bete Faria de nova Regina Duarte e leva a invertida, bolsonarista. Bruno Galhaço e Bete Faria travaram uma discussão ríspida nas redes sociais e ambos acabaram se acusando de bolsonarismo. O motivo foi a crise de relacionamento entre Patrícia Poeta e Manuel Soares no programa Encontro da Globo. Bete Faria publicou um post para defender Patrícia Poeta e Bruno Galhaço não gostou, ofendendo a atriz, uma das mais premiadas do Brasil. A atriz comentou a chuva de críticas que a apresentadora tem recebido nos últimos dias, após interromper Manuel no programa ao vivo. E ele é uma vítima? Todos os dias tem isso na mídia. É uma campanha contra Patrícia Poeta, profissional boa, conhecida com muitos anos de trabalho? Ele ficou famoso por isso, Encontro, pois antes não era conhecido. Coisa chata, digitou ela. Ao ser criticada por internautas, Bete rebateu com, não se pode mais falar nada que é preconceito? Foi quando Bruno Galhaço entrou na discussão, dizendo que Bete tinha virado uma nova Regina Duarte comparando a estrela de Bye Bye Brasil e Anjos do Arrabalde, com a ex-secretária de cultura de Jair Bolsonaro por relativizar o preconceito. Vem aí uma nova Regina Duarte? Bete Duarte, ou Regina Farias, alfinetou o ator. Em seguida, ele compartilhou uma publicação do ativista preto Zezé que criticava a descredibilização de Soares. A tentativa de descredibilizar Manuel Soares já passou do limite do pessoal. O foco. Quanto de desrespeito, maltrato de um homem preto no horário nobre, aceitaremos. Se isso avançar, os pretos estão fadados à invisibilidade. Brancos antirracistas, cadê vocês? Entrem em campo, escreveu Zezé. Bete responde à crítica de Bruno com um sem noção. Além de deixar claro que estava demonstrando sororidade com uma mulher que está sofrendo campanha diária. Por fim, questionou o motivo de o ator compará-la a uma bolsonarista. Bruno, você não me conhece. Admiro você por tudo, mas não seja injusto comigo porque dei uma opinião em defesa de uma mulher, boa profissional, que está sofrendo campanha diária. Isso é coisa de bolsonarista que chama a gente de comunista quando falamos algo que desagrada. Atenção, escreveu. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.